Salve, salve, rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Pará, que é de escola Queda Livre, Boituva, Sampa, Planeta Terra, tem sempre mais uma maluca aqui querendo se jogar do avião, aee, me conta, Luiza, como é que foi essa ideia, mulher? Não, eu estou muito ansiosa, muito, muito feliz, são dois, dois o que? Que estão ansiosos, eu e você, meu primeiro salto, como já lhe falei, vai ser demais, tenho certeza Tchau 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 E aí, tudo jóias? Maravilhoso Que saltão Pode subir aí Tchau 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 aqui por cima, pode respirar virado aí Thiagão e aí? belezinha? levanta aqui Thiagão, vamos fechar o vídeo aqui? fala aí Luiz, qual a sensação de voada queda livre? curtiu? recomenda? valeu, então vamos fechar valeu galera, queda livre valeu